Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado? Já vou dar uma empinada com esse trouxa aqui, ele vai meter o louco, ó. Você sabe que eu já fui campeão de empinada, você sabe, né? É, né? Já fui. Calma aí, deixa eu raspar a mão aqui então. Calma aí. Ah, se meter o louco vai tomar, hein? Vai tomar. Vai, vai. Vai, vai. Ô, você não sabe da maior, sabe o que eu consegui? Hã? Contato de um pedreiro, falei que ia conseguir, eu consegui, não falei? Conseguiu. Consegui, talvez vai vir hoje aí pra gente mexer na favela aí, mano. Hoje ainda eles vêm aí, filho. Vou colocar um monte de acesso em cima da favela, vou botar um monte de caixa d'água, morador tá sem água, tá ligado? Os caras tão tomando água de poço, mano, é foda, né, velho? É foda tomar água de poço, mano. Tô volando no hospital tomar água. Demorou, não, eu botei. E aí a gente vai conversar com o pedreiro hoje, mano, a gente vai lá levar ele. Mostrar todos os locais que eu quero, tá ligado? Botar uma luz parada. Aí ele vai fazer um orçamento, a gente vai ter que pagar, tá ligado? É normal, tá ligado? E aí... Tirar cada um do bolso ou você vai pagar? Não, eu vou pagar, eu pago ali na favela. Depois eu cobro qualquer 500 mil de cada morador, já tá safe, velho. Sim, sim. Tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Se morar já tem muito dinheiro assim? Você tá de gestagem, é sacanagem. Você acha que eu falei, Brink, sério, caralho? 500 mil, é doido? Não, é lógico que eu sei que não sei. Porra, 500 mil eu compro 30 barracos ali, caralho, sai louco. Mas, vamos ver, vamos ver, mano. Talvez eu vou botar até uma piscina, velho. Tô botar até uma banho de piscina ali, velho. É verdade, é. Tá ligado? Botar uma piscininha em cima da laje, mano? Pegando o sol. Eu vou pegar você na piscina. Ô, 50. 50. Sou eu, não. Oi, oi, fala comigo. Oi, tá aí, tá aí. Ô, 50, se eu botar uma piscina em cima da sua laje, você senta na piscina? Fofão, eu não entendi. Tá de boa, mano. Eu acho que não sei se é a sua praia, tá ligado? Aqui, tipo assim, vai vir um pedreiro na favela. Se eu botar uma piscina em cima da sua laje, você senta em cima dela? Porra, que piscina na minha laje? Que porra é essa? Eu não, tá de boa, tá de boa. Eu gosto de ir pra pra praia, só. Aí sim, é só sentando na praia, tá certo. É, mano. Piscina é foda, cloro, tá ligado? Acho que ficou assim, tá ligado. Exatamente, mano. Ele é muito burro aqui. Se eu pôr um cano em cima da sua cama, você deita nele? Que que é? Eu pôr um cano em cima da sua cama, você deita nele? Ué, mano, é só tirar o colchão, porra. Tirei o colchão e muda. Ah, ali, tem uma farmacinha ali, né? Aí, a farmácia aí. Ah, pode ir. Se você vai lá na farmácia, eu vou ali na loja de roupa. Safe, safe. Vou comprar só um medicamentozinho ali que... Sem querer dar uma caída de moto. Já vai. Caramba, o cara se deportou, mano. Vambora aqui, guys. É o seguinte. Eu nunca comprei medicamento aqui. Vamos ver, né, mano? Tá igualzinho. Esquisito, aquela sua moto lá pega quanto na reta? Que que é? Aquela sua moto lá que você tem pega quanto na reta, a freta lá? Cara, eu pego a velocidade com duas pessoas em cima, né? Que sozinha é meio cabuloso ela. Com duas pessoas em cima, eu tava pegando 512 na reta. Caralho, hein? Turbinar. Não, não, não. Tá de fábrica. Eu não tinha dinheiro pra turbinar ainda, é de fábrica. Acho que deve chegar mais se eu turbinar ela. Pode crer, pode crer. Ah, aqui, ó. Dorflex, cicatricuro. Como eu caí, eu vou pegar um cicatricuro, mano. Eu não tenho, não tenho. Acho que... Acho que eu vou pegar... Caralho, tá caro ainda pra mim, mano. Sai fora, rapaz. Papo estranho, caralho, esquisito. Eu não tenho receita, mano. De piroca. Como assim, mano? Ah, eu tenho uma receita aqui, mano. A receita, só dá pra comprar um remédio que tá escrito na receita, porque senão você não precisa comprar um remédio. Ah, é, mano. É que eu, tá ligado? Eu tô lá de ajudante lá e eu tinha umas aqui, mano. Mas eu acho que não tá dando pra comprar agora. Dê essas receitas aí, me dá elas aí. Que te dá o caralho, moleque. Eu sou paramédico, rapaz. Cê é louco? Não, mas eu vou te entregar ela, pô. Calma aí. Dá uma. Pode pá. Vê se você consegue comprar um, buscou pau. Deixa eu te mandar. Ah, sai fora, esquisito. Não, na moral, vê se você consegue comprar um. Buscou pau, tá caro aqui, 271. Acho que é porque eu não tô com dinheiro, será? Você precisa de uma receita médica, tá falando. Será que é por causa do dinheiro, não? Não. É, não tô com dinheiro, eu acho, na mão. Tem que pegar na dele um local. Deixa eu lhe buscar ali, deixa eu lhe buscar aqui no banco. Vamos ver, guys, rapidinho. Eu quero comprar um medicamento pra ficar de boa, mano. Senão não dá, velho. Oi, trouxa, vai correndo. Eu vou de moto, eu vou lá e busco. Calma aí, guys. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo comprar. Na verdade, quem se fudeu foi você aí, né? Ele mandou a mensagem, falou que eu me ferrei, que a polícia encostou. Alguém tá tomando abordagem. Qualquer conta lá pra mandar os 500k, ó, esquisito. Zeruela, você jogou melhor pra mim, né? Eu não, joguei na zela não, filho. Mas você falou, eu me ferrei, ó. Você falou, eu me botou, filho. Vambora logo. Vambora, vambora, diota. Já peguei aqui. Vai, 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 vai. E aí, BK, já passou os 500 mil? 500 mil. Mas você não ficou sabendo, não, velho? Pra fazer a construção da favela lá, caralho. Se eu passar os 500 mil, eu fico sem porra nenhuma. Sem patrimônio líquido. Mas você não precisa disso, não, porra. Não precisa, né? É só você dar várias mamadas na praça depois. Cheguei, deixa eu ver se eu consigo comprar agora. Nada não. Deixa eu ver se eu consigo comprar agora. Consegui, consegui. Aí, consegui, era o dinheiro, burro. Comprei um de piroca aqui. E tá fazendo efeito? Eu vou ver agora. Aí, tô tomando aqui um de piroca aqui. Ih, caralho, eu esqueci de tirar a parada. Que isso? O efeito é instantâneo, mano. Esse medicamento é muito bom, velho. Vou tomar só de piroca agora, velho. Cê é louco, tio. Sai, pô. Mano, você viu isso? O efeito é instantâneo, mano. Não, não vi por nenhum, não. Só bicicleta. Que isso? Que medicamento bom, mano. Caralho, gostei dessa farmácia aqui, mano. Cê é louco, tio. Vambora. Ai, mas já te recomendava. Eu recomendava dar pra vocês, mano. Compra só de piroca, velho. Comprei aqui, mano. O efeito foi na hora, velho. Eu recebi uma favela meu lá. Bora lá pegar lá e comprar remédio, pô. Que? Foi assim o quê, mano? Que cê é farmacêutico, caralho? Você não tá doente? Não, mas é bom deixar guardado, né? Quando acontecer alguma coisa, você tem que ir pro hospital, mano. Não vai ficar se receitando, não. Não, mas eu vou tomar o mesmo já. Ó o maior exemplo. Vai ficar tomando remédio? Vai ficar se drogando, seu drogado? Não, porque aí se cê tiver uma dor de cabeça, toma remédio. Toma remédio. Vambora pra favela lá, que tem que achar o pedreiro lá, velho. Bora lá. Ele já tá lá, cê acha? Cê é que não. Senão alguém tinha me falado já no ouvido aqui. Tinha um carro azul atrás de nós, cê viu, né? Aham. Meu Deus do céu, mano. Alguém roubou lá pra frente, ó. Eita porra! Fala daquilo lá? Cê viu o carro da polícia? Caralho, subiu aqui em cima aqui, ó. Quase bateu de frente o negócio e voltou. Calma aí, fala de novo que o cara falou na minha frente, mano. Não ouvi. Porra, velho. Eu comprei um ovo e fui cozinhar. Aham. Só que aí o ovo quebrou com um pinto, tá ligado? Aí eu, bobo, nem nada, desliguei o fogo. Agora imagina se eu cozinhasse com um pinto lá dentro. Como ficaria? Ah, mas cê ia comer tipo uma galinha frita, não ia não? Se você cozinha o ovo com um pintinho dentro, então ia virar uma galinha, não? Galinha frita? Tá nóis, é nóis. É. Cê imaginou o seu cozinho com um pinto lá dentro? Ah, mano, sei lá. O que aconteceu comigo, tá ligado? Do ovo ter um pinto dentro, velho. Mas... De moto. Desceria uma coisa interessante, mano. De azul, de azul, tá de azul. É nóis, velho. Deve ser alemão. Ô, irmão. Como é que é a parada aí que cê tava querendo? Dá seu papo. Fala aí, miss, explica mais detalhado aí pra ele. Ô? Não, passei a visão pra ele, pô. O mano, o mano que ia botar lá, tá ligado? Era ele que, né? Não, tô ligado. Tá na casa lá. Não, não, não. Calma aí. Ele me passou um papo o seguinte. Ele tá querendo ficar lá embaixo, lá na Grove. E eles cumprem o produto nosso, tá ligado? E vende lá por conta deles. É isso que eu entendi. Então, pode ser isso ou, mano, nós pode fechar a parceria aí. Nós pegamos, vocês passam o produto pra nós, tá ligado? Eu vendo. Se vocês quiserem outra boca, nós fazemos uma boca lá embaixo, tá ligado? Nós passamos o produto. Não, é que tá? Eu gostei desse plano seu, mano. Tá ligado? Esse plano seu de você comprar com nós e você vender lá, tá ligado? Aham. Isso aí me interessou um pouco, mano. Que é o seguinte. A gente libera aquele local pra você vender, mas você só pode comprar de nós, tá ligado? Não, é claro. Não, eu tô ligado. Mas a vez é, a não ser que vocês querem criar outra boca ali, tá ligado? Eu nem quero lucro, não quero nada não, tá ligado? Ué, ué, ué. Não entendi. Você vai trabalhar de graça? Não entendi. Não, mano. Eu tenho problema não, tá ligado? O seu fechamento aí dos parceiros, eu não tenho problema não. Mas ninguém trabalha de graça não, mano. Caralho, que porra é essa? Mas os parceiros me conhecem aí, o BH e o Mr. aí. Não, eu tô ligado, que porra é essa? Tá chegando um carro aí, mano. Que porra é essa? É um barulho de carro. É moto, é moto. Então, mas a parada é o seguinte. É, tem essa parada também. A gente tá querendo abrir uma boquinha lá embaixo lá de volta, tá ligado? A gente esperou um tempinho pra polícia parar de passar. A gente pode tentar pegar... É porque é o seguinte, olha o que eu vou explicar. Os produtos aqui não tá nem durando aqui, mano. Já vende antes de produzir, mano. É mesmo. Então, tipo assim, você comprar pra vender lá embaixo, tá safe, tá ligado? Dá pra fazer isso. Agora, da gente passar pra você vender lá embaixo, mano, só daqui a um tempo quando a gente começar a fazer umas cargas muito altas, tá ligado? Comprar muito mesmo, velho. É, dá pra nós começar nessa parada aí. Então, mas a ideia é essa, mano. Amor meter marcha e botar, tá ligado, o dinheiro na pista, mano. Ah, então... Entendi. Mas aí que tá, mano. Eu vou deixar só na sua mão lá embaixo. É ruim, tá ligado? Eu vou deixar uma carga grande na sua mão lá embaixo. Não tem como, velho. Não, mano, por mim, mano, tá ligado? A gente compra de vocês aí, quando o bagulho movimentar aí, vocês decidem, tá ligado? Exatamente. No início aí dá pra fazer isso. Depois, a gente pode resolver mais pra frente, mano. Vai, então. A gente consegue vender pra vocês aí de boa. Vocês ficam vendendo lá, mais pra frente a gente resolve de novo essa parada. Então, pode ser. É isso, então. Então demorou. Só você falar o seguinte, ó. Eu quero tanto, tá ligado? Se você pagar antes, tudo que for produzido vai ser pra você. Agora, se você não pagar antes, quem chegar primeiro leva, mano, tá ligado? Infelizmente, o dinheiro tem que andar rápido aqui. Não, é. Isso aí tá tranquilo. Qualquer coisa, eu deixo o dinheiro aí com 50 aí. Exatamente. Se ele chegar e passar o dinheiro, mano, todo produto vai ficar reservado pra tu. Mas tem que vir rápido. A gente não vai ficar segurando muito tempo aqui no produto também. Você recomenda, que é com nós. Armamento, droga, essas paradas, tudo com nós. Só com nós, tá ligado? E a gente dá o apoio, mano. Se precisar de alguma ajudinha lá embaixo, tá ligado? Dependendo do que for, não vai estar me esquecendo de qualquer treta, tá ligado? Exatamente. Dependendo do que for, mano. Polícia vai dar. Você sabe, que sempre vai ter um cagoetinho e vai passar lá, né? Mas isso aí já é resolvido, já. Então pronto. Então tá safe, mas só fazer junto a sua coisa lá, mano. Os 50, 50, você conhece esse cara aí? Então você vai ficar em cima disso aí também. Demorou? Quem foi, quem foi? Tudo que você souber atualização sobre essa parada. Você passa pra mim. Então já volto com vocês aqui, guys. Assim que os caras voltarem aí, então os caras vão comprar de nós sempre, tá ligado? Já é mais um lucro aí que a gente vai ter, mano. Demorou? É, mano. Já tô com a ideia aqui, filho. Como é que a gente vai saber que o cara é pedreiro, mano? É, acho que ele vai vir com roupa de pedreiro, o carro, algumas porra assim. Vai vir com cimento nas costas, porra. Exatamente. Então já volto com vocês aí, guys. O que é? É, cedo, o Mario chegou aí te procurando, porque você tá devendo dinheiro pra ele aí e tal. Mario? Vem atrás de mim procurando, tá devendo dinheiro? É, o Mario. Não fez dinheiro com ninguém? Não sei quem é o Mario. Mario, pô. Tipo, lá atrás do Mario. Caralho. Você vai ser rebaixado, hein, mano. Vai. Vai ser rebaixado, seu trouxa. Mete essa. Caralho, bicho. Quinta série do caralho. Vou rebaixar ele. Vou deixar de fogueteiro, essa porra. Mano, guys, é o seguinte. Eu tô esperando aqui os pedreiros, mano. Mano, até agora o cara não chegou, velho. É, isso é trampo não, velho. Tomar de uma hora aqui esperando os caras. É, não é trampo não, velho. Ele empurradei, ele empurradei. É esquisito, mas sem braço. Você vai no passeio lá, mano. 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 Ninguém marcou passeio, mano. Passeio, pô. Você vai lá? Bora, bora. Eu não. Ninguém falou onde que é. Espera, vê o que nós vamos fazer. Aí, vai fazer lojinha eu, o Visão e o Red Bull. Alguém mais pra completar aí? Que lojinha, mano. Que lojinha, mano. Mano, eu e o... Se eu for fazer lojinha, eu vou lá pra matar. Bora então, nós quatro aqui. Mas calma aí, mano. Mano, eu quero ver o pedreiro, mano. Ele foi com a vinha aqui, velho. Mais tarde, ô cabaço. Você tá surdo, pô. Tá, mais tarde a gente vai lá na lojinha. Calma aí. Calma aí, guys. Vamos lá, vamos lá, mano. Tá, cara aí. Ah, espera aqui. Calma aí. Oi, 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 oi. Ih, irmão. Pra que usar máscara, mano? Pra que... Que que é? Tem estilo, hein. Ah, mas estilo tem que ter quem nasce, né, mano? Se você não nasce com estilo, não tem não, né, tio? Só quem tem, tem. Exatamente, vai aí. Quem é o idiota que vai usar essas roupinhas aí, mano? Roupinha, olha só a roupinha desse trouxa aqui. Não, eu não sou. Achando que é do exército aqui, né? Ah, eu tenho salsa. Se você não tem salsa. Salsa. Que que é salsa? Que que é salsa? Tempero. Tem salsinha? Você tá sambando aí? Eita porra. Eu tenho a tripla. Olha com esse facão aí, caralho. Vai matar o... Cadê, cadê? Conseguiu aí? Conseguiu estrancar o carro? Boa, boa. Oh, então faz o seguinte. Guarda as paradas. Ele tá um diabinho hoje. Guarda aí, guarda aí. Guarda tudo aí. Vamos, vamos lá. Boa, boa. Maravilha. Vou guardar só pegar minha faca ali, então. Meu brinquete pra molhar. Eu vou pegar um canivetezinho, mano. É o seguinte, guys. O pedreiro vai chegar mais tarde, tá ligado? Ele ligou pra mim e falou que vai chegar mais tarde. Então o que a gente vai fazer? Vai roubar umas casinhas por enquanto, mano. Tem que ter dinheiro pra botar na casinha, tá ligado? Cara, eu vou de... De faca e canivete, porque canivete é melhor que faca, não é não? É, canivete é só uma... E essas Master Peek aí? Guarda aí, não coisa. Vou pegar aqui e vou guardar, calma aí. Comprar é... Vambora aí, ô... Vai ficar comendo a porra do negócio aí. Nossa, bateu não, bateu não. Só calma, só tá de seguida só na frente, só sozinho. Eu posso ir batendo o carro, porra. É, porra. Ninguém tem dinheiro na mão aí? Eu tô com 600 pontos, véi. É só entrar dois juntos, tá ligado? Os dois na mesma casa, não dá não? Tô saindo, tô saindo. Pega aí, pega aí o dinheiro. Saca lá, saca lá que eu tô com a peixeira aqui na construção. Só que não dá pra entrar os dois na mesma casa não, né? Compre o kit de reparo aí também, véi. É o lugar errado, Praga. Vai, vai, vai. Vou comprar um kit de reparo. Vai, vai, vai. Vai logo, mano. Vai logo, mano. Vai logo, tio. Vai, caralho. Pega o dinheiro aí logo, trouxa. Vou comprar um kit de reparo também. Vai, 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 vai. Pô, deixa esse moleque de piloto, meu moleque é burro, véi. Olha a merda que ele já fez aqui, véi. Ele é o único diferente, a roupa dele. O dono da boca vai atrás aí, o sub-chefeiro. Não, tem que ir atrás, né? Vocês são meu uro, né? Vai lá. Deixa o gerente na frente, na favor. Exatamente, uro. O dono atrás. Eu fico só atrás aqui do trouxa, né, mano? Vocês tomam a bala ali, pô. Eu tô seguro aqui. É, ele falou, não falou pra gente ficar atrás? Então, a gente tá atrás deles, mano. Tá safe. Tá atrás aqui do BH. Quem fica atrás tá safe, pelo menos, eu acho isso. Também. Meu Deus do céu, véi. Puta que pariu, véi. Aí tu quer me fuder, né, caralho? Tá achando que você quer o quê? Quer me atar, então? Tu é burro. Meu Deus, moleque, que moleque burro do caralho, véi. Tá achando que eu quer me atar, então, né? Que isso, porra? Que cara de rali, porra. Que cara de rali, tá roubado aqui, o caralho. Tá achando que eu me atar, então? Meu irmão, a roda pode ser, mas esse carro não, idiota. Esse carro tá rebaixado. Que lixo, lixo do caralho, véi. Vai ser burro, mano. Compra, mano. Compra no que pique, porra. Gordinho, peguei duas ali. Vou pegar mais, eu vou pegar mais. Vou pegar mais. Pelo amor de Deus, é que mais? Pô, quem é que sabe abrir aquele cofre, na moral, véi. Eu vou tentar abrir, me dá um, dá um lockpique aí, me dá aí. Não, pra que comprar muita, véi? A gente vai vender não, idiota? Gente, a gente não vai deixar... Ó, pá, meu, ó, pá. Depois você me paga, hein? Sem conta. Tá ligado, se quebrar, você sabe, né, mano? Vou colocar no porta-malas aí, ó. Ó, mas você é o motorista, seu burro. Você não vai ter que ficar no carro. Tá no porta-malas aí tudo aí, se falhar... O que que jogou no chão aí? Jogou o que no chão? Diz ele que ele botou no porta-malas, ó. Acho que ele botou no chão. Você vai querer no chão. O que que é isso aí, velho? Olha o porta-malas, pô. Tá tudo aí. Que porta-malas? Não tem porta-malas, tá clonado, bicho burro. É, mongo, né, velho? Pô, na moral, sério, sério, você paga pra ser burro, mano. Não tem como, véi, vai. Na moral, não tem como. Vai, 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 vai. Você é idiota, né? Vai, 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 vai. Aqui a polícia sempre passa, você sabe, né? Não, não vai roubar as mansão lá em cima. Exatamente, aquelas casonas lá de cima. Vambora. Nada daquelas casinhas ali, não. Aquelas casinhas tá fitadas já. Se a polícia vir um mongo aqui, vai ter que ser garantida a fuga. Sobe, sobe. Mano, esse moleque, ele falou que ele é bom no piloto. Vambora. Ah, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos no hospital? No instante, ele soube o chila de aí. Tô bem. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma frequência só pra nós, pra não atrapalhar os caras ali, velho? É, faz isso. Bota uma frequência 262 aí. Alô, 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 alô. Positivo? Aí, de boa. Boa, boa. Safe, vambora. Vem a turra 01 com placa conada iniciando patrulhamento. Caralho. Aí, é de boa. Agora, qual é a casa, mano? Mano, por que, na real, velho? Não sei lá, pode ser burrice minha. Por que a gente tem que roubar sempre a mesma casa? O cara lá sempre tá rico, né, povo? Será que o cara é tão trouxa que deixa a gente roubar a casa dele toda hora, ele vai lá e bota mais coisa pra nós, é isso? Eu tenho medo do cara tá com uma doze lá dentro, meu caro. Caralho, um dia a gente vai entrar lá, vai ter um palhaço, velho, tá ligado? Vai matar nós lá, velho. Ou vai ter alguém roubando. E a pessoa te roubar com o cara roubando, mano? Aí vai ser massa. Deixa eu ver. Meu Deus, velho, você já quebrou a rua toda, vai, vai. Eu não bati, velho. Eu sei que você não bateu, pô, mas... Você bateu. Essa aí é ruim, mano. Tipo, o Loto, essa é verdade. Você sabe de cabeça onde que é a casa? Sei. A casa é brava. Pô, não sei abrir o copo não, mas eu posso tentar, mas eu sou inteligente. Eu sei, eu sei, eu sei, agora eu sei. Aqui tem uma casa. Esse aqui é um outro, mano. Pra entrar eu e você, você pega só o copo e eu pego o resto da casa. Não, calma, fica aqui, eu vou estar ali em cima da montanha, ali naquela pedra lá, tá vendo? Não, pô, que isso é policial. Você tá louco? E como é que eu vou correr, moleque? Esse cara é meio idiota, velho. Você é meio idiota, velho. Fica com o carro aí, mano. Tem a coisa que você dá a fuga e ele vai atrair você, velho, que ele vai achar que tá você aí. Dá pra gente entrar lá na mesma casa, nós três? Dá, dá, dá. Calma aí, calma aí, então. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Tem que dar os três com o lockpick. Caso eu for invadir desse time. É, os três, né, mano. Dá, não, dá, não, dá, não. Nossa, vai ter um só eu só, fica por aí. Dá uma contenção aí, mano. Eu só vou pegar ali o cofre e ele já volta aí, mano. É rapidão isso aqui. Eu gosto de roubar o cofre, que é muito easy. Pegar uns 200 mil aqui dentro, logo. Calma aí. Beleza, beleza. Pode ir lá, qual o próximo? Vai o próximo aí, eu roubar aí, mas alguém, quem consegue? Vamos passar o lockpick que eu vou. Eu posso tentar lá. Quebrou, quebrou o lockpick. Pega aqui, pega aqui, ó. Pega aqui. Eu acho que só eu consigo, só eu consigo. Pô, cara, não passa aqui. Eu tô invadindo, tô invadindo. Tá tudo com ele. Ah, agora o jacaré tá indo. Deixa, deixa, o jacaré tá indo. Entra no carro aqui, entra aqui no carro. Qualquer coisa não dá fuga. Vai dar merda isso aqui, mano. Vai dar merda isso aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Jacaré, se apitar, você sabe, né? Entra aqui, entra aqui, cara. Entra aqui. Eu vou escutar o alarme ou ele é silencioso? Você vai escutar. Vai. Boa, de boa, de boa. Sabe o que a gente faz? Eu vou chorar no último andar. Lá embaixo. Entra aí, esquisito. Se dá ruim, não. Ó, qualquer coisa nós rasga que a PM vem a torre. Eu vou ficar aqui na frente da casa, não pode? Isso, vai, vai. Mano, você já pode ficar na frente da casa, porque se a polícia passar, vai querer te parar. A gente não tem nada, pô. É, a gente não tem nada. A gente acelera, tá ligado? Ué, a gente vai te dar uma luta. Eu vou subir aqui pra cima, tá vendo? Nada, filho. Lockpick. Tô em três lockpick aqui. Vocês estão na mão? Eu vou descer ou vou subir aqui pra cima? Ah, sobe. Eu não tenho lockpick, não, tio. Eu não tenho lockpick, não, mano. Eu tô sem. Você se garante na fuga aí, velho. Jacaré, achou o cofre? Tô achando aqui, tô achando aqui. Achei, achei. Aí, agora foca, mano. Eu acho que esse cara nunca fez isso, não. Vai se fuder, velho. Nossa, vai dar muito bom. Eu já pensei só, velho, cara. Ele nunca fez isso, velho. É um meio... Olá, meu. Em três, dois, um... Ele tá roubando, ele tá roubando. Ele nem tá falando, tá ligado? Tá todo atrapalhado, certeza. Ele já perdeu, já, já perdeu. Eu peguei 10 metafetamina aqui. Vambô, vambô, vambô. Saindo, saindo, saindo. Tá apitando não, né? Esparou. Apitou, apitou, apitou. Apitou? Vem louco, vem louco. Entra, vai, idiota. Vai, idiota. Vai, 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 vai. Por aí por cima ela gosta de vir também, mano. Cuidado, hein? Meu Deus, mano. Ó, cuidado aí a mulher com o cachorro. Peguei 10 metafetamina. Mano, não faz o caminho padrão, não, velho. Que a polícia vai vir, tá ligado? A polícia vai vir por aí, velho. Mano, dá três pra cada um aí que a gente fala que é o usuário. Dá três pra cada um que a gente fala que é o usuário. Mas vem por aqui, velho. Vai, 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 vai. Sobe ali, se quiser. Apitou mesmo, já, cara? Apitou, apitou, pô. Mas como é que você abriu o cofre e só tinha isso? Tinha 10 metafetamina lá. Eu duvido, mano. Ele perdeu o cofre e abriu um baú lá. Nada a ver, mano. Ele tá metendo o louco, certeza, velho. Eu tô ligado, ele não cabe um cofre. Como é que ele ia conseguir de primeira, mano? Ué, você é inteligente, né? Você é inteligente. Tá onde, Sivito? O que que é? Aonde que não vai? Dá um tempinho, dá um tempinho em algum lugar aí, porque a polícia aí vai pra lá, você sabe. Eu acho que tem casa no... Meu Deus, mano! Minha mãe do céu, velho. Não vai, não, não, não. Capotou, não, velho. Só... Bora, 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 bora. 90 grãos. Caralho, BH no P1 é só o caralho, hein? Não, velho. Ali esse carro não virou, velho. Que esse carro, mano? O problema é sempre o motorista, porra. Quando bate. O carro é o mesmo. Verdade, verdade. Não gosto de dar aula, não, mas... Vamos em outra casa, vamos em outra casa. Tem a mãe, assim. Não, você tem a mãe ou caralho. Não vai mais, não. Você não abriu aquela porra, não. Pô, peguei 10. Vamos no norte, velho. Acho que no norte deve ter. Será que não tem casa no norte? Eu acho que tem, velho. Não sei, não sei. Coloca aí no norte, numa GPS aí. Eu não sei, eu não sei se vai ter mesmo, não. Vamos ver outras casas, então. Por que eu vou roubar essa casa? Calma aí, calma aí. Numa casa do cara é essa daqui que a gente tá atrás, não é não? Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Confio não, confio não, confio não. Confio não, confio não. Vai não, vai não, vai não. Eu sei roubar, calma, vai. Entra ali, entra ali. Vai pra frente aí. Dá pra descer aí, pô. Porra, mas eu tô preso do lado de cá, mano. Acelera aí, ele tá no pedaço aí. Deixa eu sair daqui, seu bicho burro. Você tá no lado esquerdo, cabrinho. Não me dá aí a parada aí, mano. Me dá a parada, velho. A locktick. Meu Deus, mano. Espera, velho. Quebrar a porta no meu carro aí, eu vou entender legal, não, hein. Não, só um, porra. Caralho. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar a casa do lado dele também, então. Vamos roubar a casa. Não, 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 não. Não, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui dentro. Não, não. Se aquele cara for Zé Mané e chamou já a polícia pra nós, é foda, hein. Que polícia, você vai ficar aí, meu filho. Ficar aí. Se você me deixar aqui, você vai ver. Eu saio daquela cadeia lá, eu vou enfincar você num poste. Quando eu entro pra roubar, eu roubo, mano. Vai ficar de boa aí. Se me polícia, eu vou deixar assim pra trás, meu filho. Vai embora, você vai ficar aí, tipo. Bora, galera. Bora, galera. Eu vou roubar aqui, mano. Calma aí, eu vou dar uma aula pra vocês. Eu vou roubar rapidão, eu já vou sair daqui já com o dinheiro, calma. Bora, vambora. Ih, tá sem cofre, mano. Tá sem cofre a casa aqui, tio. Aí quebrou, mano. Eu não quero nem saber. Eu vou pegar essas paradas aqui também, tio. O jacaré meteu louco lá, nem tinha cofre, tá ligado? Então, eu vou roubar isso aqui. Tô roubando o cofre. Vou falar pra eles que eu tô roubando o cofre. Aí, aí, eu tô roubando aqui, tô roubando aqui. Calma, roubar o cofre. Não arroba a porra, meu, não. Você vai represa aí. Ah, não, é carro. Você abaixa, jacaré. Calma, caralho. Nem apitou nada, porra. Tô o jacaré aqui na frente da casa. Calma aí, calma aí, calma aí. Você acha que eu ia ficar cortando de giro no bagulho aí, mano? Você é burro, né? Ah, que que é isso, mano? O cofre tá vazio, velho. Apitou lá, velho. Não, não apitou não. Quando eu consigo abrir o cofre, ficou tá vazio, porra. Ah, meto no louco, meto. Ah, sem ensinar a cena da aula. Sério, sério, velho. Eu abri e tava sem coisa dentro. Fala logo tudo, então. Dá a casa aí, aproveita. Vou pegar as paradas da casa aqui, então, velho. Se vir polícia, o bagulho vai ficar doido. Você vai ficar pra trás, velho. Você não vai dar fuga? Vai nada, vai nada, vai nada. Ô, esquisito, Zé. Se a polícia vir cá, eu lamento, velho. Mas eu vou sentar o trevo na canela, tá, meu filho? Esse cara me deixar pra trás, mano. Eu juro que eu pego ele, velho. Cara, é ruim, mano. Calma aí, eu vou pegar aqui mais parada, tio. Pitou, 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 pitou. Meu Deus do céu, pitou, pitou, pitou. Sai, 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 sai. É, esquisito. Se a polícia vier, você pega o aviação canela de boa. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu, cadê o cara? Cadê o carro, porra? Quem aqui? Ah, aqui aonde, velho? Atrás da casa que você roubou, velho. Meu Deus do céu, os moleques é muito burro, velho. Ah, vai rindo aí, que eu já pitou já, idiota. Vai, fica aí, rindo aí. Você é bem idiota, BH. BH é idiota. E olha que tem carro ali, mano. Os caras vão achar que aqueles caras estão roubando. Vai embora, vai embora. Ah, e é coelho. E ele vai embora por onde a polícia vem. Isso é massa, velho. Vai, 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 garoto. Vai, emoção, vai. Aqui é fuga. Aqui é emoção, até. Fuga do quê, mano? A polícia nem estava ali, mano. Por que você quebra as coisas, seu idiota? Eu não quebrei isso, não, velho. Meu Deus do céu, velho. A polícia sempre vem daqui também. Ela já está atrás de nós. Ela já está quando mordeu. Que isso, porra? É Harry Potter? Não. Que isso? Voltou, voltou, voltou. Não mete-se logo, não, velho. Vai logo. Vamos pegar a registradora aí do banco sem graal. Vamos pegar ela aí. Meu Deus, o cara está quebrando tudo, mano. É ali, é ali, velho. Foi pulado errado. Volta lá, pô. Ali, olha. E aí, ele é ali, velho. Agora você vai dar a fuga, mano. Você é meio idiota, velho. Pô, na moral, velho. Eu vou te dar no solo. Calma, calma, velho. Toca na boca, toca na boca. Que isso? Qual é a coxinha? Quer comprar um spam aí, velho? Desce, 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 desce. Mano, com certeza, parece idiota, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, você está batendo? Vem, Corolinha. Vem, Corolinha. Não, não, pô. Você bateu? Você bateu pra caralho. Você é meio idiota. Sobe, fazenda. Vem, Corolinha. Não, não, não. Fala no caralho. Sobe sim, porra. Não dá pra dar fuga com esse idiota assim, não, mano. Ele vai e volta, mano. Vem, Corolinha. Acelera, acelera. Aí, rapaziada. Ele forrage, estamos dando fuga dos homens aqui, hein. Cesta, filho. Cesta, pega então, cara. Vamos chegar na frente. Boa, 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 boa. Agora ele não dá pra acompanhar, não. Boa, boa, boa. Fica brincando, fica brincando com ele. Vai dar minha volta também, burro. Volta, idiota. Volta, volta, pega. E é P1. Volta, pega. Volta, seu idiota. Meu Deus do céu, vai ser um animal, não é, velho? O Corola pega 400, pega. Pare de ser burro. Você é meio idiota, pega. Você deu fuga nos caras e fez muito burro. Ah, eu quero brincar. Não, você quer brincar o caralho. Se eu for pego, você vai tomar. Fica sabendo. Pega a visão, pega a visão. Olha esse Corolinha peidar. Olha o Corolinha peidar. Eu vou peidar. Você acha que ele não vai entrar? Eles estão atrás, parte do seu burro. Passa a rádio, os caras e pra frente. Vai sair da rádio. Passa a rádio, passa a rádio. Menor, vou ficar dando fuga, meu filho. Entra no rádio e fala com os caras aí. Vai pra frente da favela com a Zaka. Vai pra frente da favela com a Zaka. Vai pra frente da favela com a Zaka. Caralho, meu filho de Corola tá ficando o pé. Meu Deus do céu, você tinha dado fuga, mano. Vai rápido. Nossa, o moleque vai meter o louco. Eu não quero ser preso, não. Eu vou perder tudo que eu tenho lá, mano. Estamos chegando rápido, caralho. Bora, Joe. Bora, Joe. Desce. Vai lá, Corola. Com essa parada sua, mano. Parece que o cara já chegou, mas você não tá entendendo nada. Não tô entendendo. Caralho, não tô entendendo alguma coisa. Entra na favela aí por aí mesmo. Vai embora. Vai embora. Entra aí. Vai embora. Eu vou ficar brincando com ele aqui. Brincando é o caralho, moleque. Vai embora. Ele vira, ele vira. Eu vou brincar. Entra pra favela logo ali. Se você não entrar, você vai tomar quando você entrar na favela. Eu tô na favela. Eu dei-se devagar. Você viu que eu freiei, pô. Eu freiei. Meu Deus do céu, mano. Não, não, não. Você fez merda. Você vai ser rebaixado. Você vai ser rebaixado. Não quero saber, não. Vai. Meu Deus, mano. Meu Deus. Você fez merda. Você fez merda. Não é pra brincar? Vai ser rebaixado. Raja, raja. Pode rajar se ele vier. Não, velho. Eu dei-se devagar, velho. Eu dei-se devagar. Tem minha visão. Eu tô com óculos, mano. Danada. Eu tô com óculos. Eu dei-se devagar ali. Meu Deus do céu. Sinto o dedo, sinto o dedo. O ague agora tá aqui em cima da punida. Dá pra falar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha a merda que ele fez, hein. Olha a merda, hein, ó. Ele já tinha dado fuga. Olha a merda que ele fez. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, não raja, não raja. Vou ver, vou ver. Bora. Pode, pode. Não pode entrar aqui. Pode ser de boa. Traz ele. Bora, 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 bora. Mano, esse PM é foda, mano. É foda. A gente pede pra dar fuga e eles atiram. Aqui, morrendo mais do que um ninja. Pega a minha G36 ali, caralho. Eu não tô com mochila. Não tem mochila. Meu Deus do céu, velho. Eu tô de boa, mano. Ali eu desci devagar, tá ligado. Vamos ver, vamos ver. Qual a pergunta de idiota que ele vai fazer. Vai lá, vai lá. A gente tá trabalhando aqui. Ele vai fazer pergunta. Ah, vai, fala. Todo mundo pronto? Não, 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 não. Aí, ó. Quem vai malar primeiro, fala oi. É isso aí? A gente parou de trabalhar pra você falar essa merda? Puta que pau. Eu vou ter que rebaixar uns caras, mano. Não tem como, não, velho. Aí, agora eu tô processando aqui. Agora eu tô fazendo umas paradas aqui, ó. Tem que fazer lá e depois aqui, tá ligado? Com a garrafa. E aí, ó. Por isso que eu tava dando errado. Exatamente. É que eu sou um pouco experiente pra essa parada, tá ligado? Deixa a minha escondidinha. Pode fazer uns molotov aí pra tacar nos... Nas casas dos outros, tá ligado? É bom jogar isso aqui. É bom, é bom, é bom. Eu vendia também antes essa parada aqui. 5 mil cada. Tinha trouxa que mangava. Eu tava lá na Guerra da Colômbia, sabe? Na Guerra da Colômbia, né? O cara que vai... É, eu posso sentir a Guerra da Colômbia que teve aqui. Ah, é o pedreiro, velho. Verdade, eu acho que é o pedreiro. A gente tá fazendo molotov aqui, tá ligado, mano? Molotov e zona, ó. Cadê, cadê aqui? Molotov, ó. Vai querer voltar lá, então, mano? É esse trouxa aqui. Carai, velho. E esses perfumes aqui de planta, é o quê? Essa aqui é... A plantação nossa aí, mano. Pra pegar os tecidos. Aí, guys. A gente vai fazer isso aqui. Por quê? A gente tá com a estratégia aí, mano. De usar essas molotov, tá ligado? Muita molotov a gente tá pegando, tá ligado? Isso aqui vai dar uma grana boa pra nós. A mochila tá cheia já. Tanto que eu já fiz, velho. Não, não achei. Então eu vou dar um cortezinho. Agora sim eu volto quando os pedreiros chegarem. Eu acho que eles vão vir agora, mano. Vamos ver, vamos ver. Eles ligaram, vou ver. Aí, trouxe o cara, hein? Acho que é a mesma avusa, hein? Tô indo aí, tô indo aí, rapaz. Tô esquisito, tô esquisito. Deixa eu passar esse maluco. Deixa eu passar ele. O cara tá parecido demais, mano, com o cara, hein? Guys, é o seguinte. Esse cara... Dá-se da moto aí, irmão? Vai. Os caras já até saem. Deixa eu passar ele. Deixa eu passar ele, irmão. É nóis. Era pra deixar o maluco. Pronto, agora ele desceu. Aí, boa. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Anda pra frente, irmão. Só anda. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, traz ele aí. Pega ele, traz ele aí. Pega, pega ele, traz ele aí. É, eu só tô esperando a confirmação da calda de um cara que vai confirmar pra nós. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pega todo mundo lá, pô. Guys, esse cara, ele passou em volta da favela várias vezes de moto, com a face branca. E aí, a gente meteu uma bala e ele sumiu. A mesma roupa, a mesma roupinha, a mesma moto. Só que a moto agora tá preta. Então, o mecânico, que ele é um olhão nosso, ele tá checando pra saber se o alguém trocou a cor da moto, tá ligado? Você fala pra caralho. Isso aqui não é livro não, porra, o do book. Tá ouvindo, dá, ó, irmão? Você também, irmão? Como é que é? Tu, 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 né? Tá ouvindo, né, irmão? Deixa eu te dar um papo, mano. Por que que cê passou em volta da favela aqui? Eu não pensei não, mano. Cê passou sim, irmão. Tá metendo louco. Cê tava de facezinha, com essa mesma roupinha, passando aqui em volta. Sim, mano. Bora aqui, eu dá um papo aí, tu vai ficar vivo. Cê tava com a facezinha, assim, o cara pegou vocês com a facez, ó. Tô até um pão, mano. Tô viajando, entendeu? Tô até um pão que não veio na cidade, mano. Tá o tempo, ó. É muito estranho, tá ligado? Passou uma facezinha, com a mesma roupa que igual tu, aí do nada é você. Aonde é isso aí? A gente vai ter uma confirmação daqui a pouco, mano. Só um segundo. Tem sirene aí na frente da favela, velho. Então vai todo mundo pra esporte. Vai todo mundo pra esporte. Só deixa o esquisito e o jacaré resolveu no bagulá. Só se o cara chamou, né, pô? Só se o cara chamou. Eu acabei de entrar, eu acabei de entrar, não tinha nenhum PM entrar. Ah, tem ninguém, pô, não, não. É alguém, é muito... Não, tinha sim, teve sirene. BH sempre agita, mano, é sempre ele. Vem, 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 vem. Só fica em posição. Peraí aqui, não, é aqui, aqui. Fica em posição. Fica em posição aí, no alto aí, vai lá. Calma aí, guys. Eu quero só a confirmação do cara da mecânica, que eu já volto aqui com vocês, se é esse cara aqui mesmo. Calma aí, a parada é a seguinte. Não era esse cara, eu acho. Não era. Espera aí. Não era esse cara aqui que era pra ter pego. Só que os idiotas tirou o pano da cabeça do cara. Agora o cara viu, tá ligado, mano? Sim, sim. Meu Deus do céu, mano. Azul com o branco. Não, agora você pode atirar. Agora não precisa botar mais, não. Ué, já tirou quando não é pra atirar, agora vai botar pra quê? Já mostrou onde é o local, não adianta. Não mata? É mais fatal com uma bala, meu filho. Se pregar não vai gastar. Vai gastar bala com uma arrombada desse, velho? Já foi, já. Só tira daí. Vai lavar atrás da polícia. Só tira ele daí. Rouba ele, rouba ele. Porra, não era pra ter um caseiro com o cara, mano. Rouba ele aí pra ver o que ele tinha. Por favor, quando pegar um cara, o capu não tira. Por favor. Mano, mas esse cara tava lá na garagem agora, estranho, com o cara de preto. Tá, os cara de preto que trouxe ele. Talvez é os cara lá que você não sabia. Caralho, mano. É foda, galera. Ele não tinha o que fazer, não. Sabe por quê? Eu ia liberar o cara, tá ligado? Só que... Pô, a tua visão, você não deixou nem andar o cara, velho? É, porra. A próxima aí é mesmo, velho. Eu ia liberar o cara, meu caralho. Eu achei estranho, velho. Eu esqueci, tá? Achei estranho esse cara da nação, tá lá de boa, mano. Tá, mas foi aquela hora que a moto passou e ela podia estar lá, porra. Família, quanto que custa a Mi-19, hein? Pode ser, pode não ser. Então, foda-se. Tá de boa. E a Five? Mas eu ia soltar, mas a gente tirou o capu. Tinha que fazer, não. A Dock quantos? Guys, então eu já volto com vocês, velho. Não deu pra confirmar se era esse cara que tava dando volta aqui ou não, velho. Mas eu já volto com vocês com o outro cara aqui, velho. Aí, aí, aí. Para, 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 para. Ué, cadê? Cadê? Tem nada aqui, porra. Cadê os caras? Ué. Fala que estão. Fala que estamos aqui, porra. Você tem certeza, mano? Aham, olha aí. Deixa eu avisar que a gente já tá aqui. O cara chegou aí, os cara chegou. É mais dupla que o que vendeu a casa pra ele. Não, lógico que não, porra. Paga esse farol do caral, porra. Mas você não colocou o número certo. Paga esse farol, mano. Cuidado pra nem... Que isso? Opa. Opa, meus queridos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tudo certo. Aí, hoje chegamos até primeiro aí, mano. E aí, galera, posso fazer o que? Vou falar o Browns Denry do humano. Aí, esse carro aqui? Esse carro aqui, toda em comando. De boa, de boa. Deixa eu dar uma acessada aí. Cadê? Caralho, mano. Será que a gente consegue pegar isso aqui tudo, velho? A questão do ácido que vocês solicitaram vai ser em torno de nove horas a entrega, se vocês tiverem por aí, certo? De boa, vai tá assim, pode levar lá de boa. Beleza. Cadê? Nossa, não consegui tirar. Vou tirar o pistão. Ah, não tem como carregar minha moto, esqueci que eu clonei. É, o carro também tá. Aí, beleza, beleza. Mas tem como... Porra, você tá de sacanagem comigo, velho? Não, falta só um pouquinho. Não, não, você tá de sacanagem comigo, né, mano? Só o meu munição ali. Não, velho, é fudendo. Porra, aí não, mano. Entra no carro logo, entra no carro aqui logo. Vai lá rápido, vai lá rápido com essa moto aí. Porra, velho, bicho. Só tem bicho ali, que muito idiota, mano. Só dá um... Legal, legal, legal. Dois minutinhos de termina aqui. Já chegou minha comenda, mano. O B.C. não reparou que tava com o carro clonado, não. É, simples, sim. Cota que pariu, velho. É, rapaz. Ô, mal, vem cá. Carro clonado aqui, cara, a gente não tem acesso à porcaria do baú, mano. Cadê? Tu tá onde? Já tem muita coisa aí, ou esquisito? Vem, vem, filho. Traz mais um. Traz mais um pra levar logo. Sim, a gente já tá pegando as paradas aqui e já tá voltando aí. Aí, aí, certinho, certinho. Fala pela demora aí que... Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Tem mais, tem mais. Vambora. Meu Deus do céu, velho. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Ô, MC, chega aí, velho. Olha o cara aí, cuidado. Vai. Meu Deus, cara burro, mano. Ô, lá, mano, vocês são muito animal, velho. Deve ter sido mal, velho. Caralho, a gente conseguiu chegar primeiro que os caras ainda, depois vai ver o carro clonado, velho. Ele falou que o mano que renovou o aluguel dele é um cara ignorante, velho. Que não é nenhum de nós aqui. A gente vai ver, a gente vai ver isso aí. Já tô chegando aí. Deve ser eu então, né, não? Ou pode ser eu, aí a gente já passa logo. Falou que o cara que renovou, ele não falou isso. Deixa eu perguntar se a voz é igual, atriz, cara. Vamos voltar lá, guys. Tem um cara lá, tem um morador lá enchendo o saco lá. Vamos ver quem é esse cara, mano. Que até agora o pedreiro não chegou, mano. Meu Deus do céu, vai ficar próximo vídeo, é isso? Porra, pedreiro do cara que não chega, velho. Não, não, não. Tem carradinho ali, é o quê? Ah, é um pouco, né? Tá com o pneuzinho, é pá. Pegar, tá aqui, mano. Vai, vai, vai. Vamos ver quem é esse trouxa aí. Dá um papo. Rapidão, eu vou pegar minha remessa. Vou pegar aí, vou pegar aí. Dá um papo, caralho. Acho que a mente dele deu uma travada. Oxi. O cara virou uma foto, caralho. Estátua, pô. Vai, irmão. Caralho, meu Deus, o cara congelou. Rapaziada, bota aqui. Fala. E o maluco parece que não atualizou aí no sistema de vocês, tá ligado? Eu até passei o número da casa pra ele, pra ele poder colocar, meu passaporte, tudo. Aí eu cheguei aqui agora, perguntei pro mano. Pô, quanto tempo falta aí pra mim pagar o aluguel de novo? Aí o cara falou que a última vez que eu paguei foi dia 13. No caso, quase duas semanas atrasada. E qual que é seu nome? O meu é Dominique Torres. Dominique Torres. Eu sei quem é. E como é que tava lá? Só tinha uma renovação, não tinha outra renovação? Quem enxergou isso? Só um. Você tem certeza? Mas acho que ele pagou duas semanas, parece. Porque ele fez dia 13 e tava pro dia 21. Alguém deve ter feito alguma coisa errada. Faz o seguinte, só 10 mil mesmo. Depois, se você errar de novo alguma essa porra, a gente vê quem é que fez isso aí. Só os 10 mil normal aí, meu. Então já volto com vocês aí, guys. Vamos ver se esse pedreiro do caralho vai chegar, mano. Senão eu vou ter que terminar o vídeo, mano. Pô, já tem uns 40 minutos de vídeo já, mano. Cê é louco, velho. Pedreirão do caralho, mano. Vou deixar no vídeo seguinte, velho. Isso aí, isso sim, mano. Deixa o caralho. Já tô puto já, mano. Quebrar essa porra de carro do caralho, mano. Porra, carro de idiota, mano. Vou dar um chutão aqui nessa porta aí, ó. Não sei de quem é. Acho que é do BH, mano. Então já vamos quebrar aí. Ele não tá vendo mesmo? Tá safe. Tá safe. Carro de idiota. O cara vai lá com esse carro. A gente vai lá pegar as paradas e não dá pra botar nada no carro. Olha as ideias. Mano, eu tive que pegar o Sidney Kid. Que bicho idiota, mano. Caralho. Vamos calma, já volto com vocês aí, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui na favela, guys. Alguém tá aqui. Os caras viram. Pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Eu tô olhando até na favela. Andrako, onde que ele foi? Ele veio assim, eu preciso pra trás da favela. Tá, mas tá a pé. Ele tava a pé. De planela azul e calça azul. Vou pegar. Olha ele direito. Ele tava de moto. Eu achei a moto dele aqui atrás da favela. Achou a moto? Foi a moto que passou aqui na mecânica. Passou uma moto aí, o S1000. Foi eu, é eu, é eu. É eu, é eu. Eu peguei. Eu peguei pra já. Cadê, cadê ele, cadê ele? Entra aí da favela. Aqui, vai pegar a moto. Cadê, pega ele. Raja, raja. Senta o dedo. Dá tiro, dá tiro. Não vai, não vai sair daqui. Não vai passar por aqui. Relaxa. Eu não tô vendo. Onde que é o local? Ah, pegou. Pega, pera, para, para. Pegou, peguei. Tá louco, tiozão. Vai entrar assim, mano. Pega aqui na rua da mecânica. Que mal na favela. Deixa, pegou ele. Tô indo aí. Calma, tô indo aí. Pera, pera aí. Eu vi quem é, mano. Você é louco. Quem tá aqui atrás. Vem andando, meu BH. Quem é esse carro chegando aí? Eu achei, tô aqui. Tô aqui. Cadê o cara, porra? Tô levando ele no bar. Tô levando ele no bar. Mas calma eu aí, porra. Tô a pé. Também tô a pé, tô indo correndo. Porra. Volta, volta, volta. Deixa, gente volta. Bora, bora. Entra no carro, entra no carro. Espera, porra. Você é tu, esquisito. Entra aqui, ó. Cuidado, vai até o lado. Você não vai fazer o que? Vai. Bora, bora. Fica. Vê quem é, mano. Vê quem é, mano. Vai, 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 vai. Deixa eu pegar. Isso, deixa ele lá. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Agora vai pegar. Agora pega, calma. Vamos ver conversando com o outro. Como que deu cair? Cara aí, cara. O que é esse cara aí? Tava mocada aí, esqueci. Tava mocada, irmão? Olha a hora que eu fui pegar ele e isso ocorreu. Eu não vou. Não vou. Olha o tiro aí, Zé. Tenho nada vindo. Por que você tava mocada um atrás lá e saiu correndo? O Mercedes Preto sou eu, hein. Calma aí. Eu falei com você agorinha aqui, irmão? Boa, boa, Red Bull. Boa, rapaziada. É o seguinte, tô precisando de... Por que você foi lá por trás e meteu o louco? Vamos chegar dois aqui pra dar um help? Nada a ver, não. Calma aí, calma aí, rapidinho. Eu acho que ele tava procurando. Você tava vazando, não. Você tava... Você escondeu a moto lá atrás, veio a pé, olhando casa em casa. Calma aí, rapidinho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E aí, o que você vai falar pra nós? Tem nada a dizer, não, pô. Eu tô reconhecendo esse cara. Eu não quero saber o nome. Não pode, pode meter o louco isso aí. Pô, os caras do Motoclube ali querem fazer a honra lá. Deixa pros caras lá, pô. Deixa lá, leva lá. Porra! É pra levar o cara, seu trouxa do caralho. É pra deixar pro cara. Os caras é matar o cara, idiota. Então é o seguinte, guys. O cara tava correndo ali. O cara tava correndo ali e a gente pegou o cara. Demorou? Então é isso aí. Espero deixar aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui, mano. E antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal. Que é o Chris Langamer, Midway, Gustafi Fari, Jalapenoar, dois meses, Andrei da Silva, um mês, Ragnarok, Ygonzaga, três meses, Paulo Katyal, VS Game, Isaac Henrique, Daniel, quatro meses, Lafex FF, dois meses e Yuri, um mês. Esses são os últimos membros do canal aí e agora os dez primeiros comentários de três vídeos. Raul Gabriel, Breno Pimenta e Thiago Free Fire, RFZ, Robson, Darkmente FF, esse Robson tá metendo louco aí, hein, Robson. Tô ligado que você tá fazendo loucura aí pra todo vídeo tomar salve aí, caralho. Giovanni Bruno, Copper Games, KillerJRD, PescanoGG e Eric Rodrigues. Esses aí são os últimos comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Tchau, tchau.